fala galera beleza boa noite mais uma vez sejam muito bem vindo ao canal meus amigos esse vídeo está direcionado a muitos inscritos no meu canal que assistem meus vídeos falando sobre box tv e fazem perguntas sobre o aparelho sobre o que vem no aparelho como que funciona tv se é vitalício se se paga se não paga ea gente está respondendo sempre a mesma coisa ea pessoa continua perguntando sobre o mesmo assunto então a gente hoje aqui vamos tirar algumas dúvidas falando sobre as box tv tá box tv é um aparelho android que você pode estar instalando aplicativos porque o aparelho android ele vem com a play story você pode estar adquirindo vários aplicativos para você está usando com internet esse aparelho não é de antena ele apenas tem uma entrada para rj45 que é o de cabo de rede ele tem entradas usb para você botar seu pendrive ou pegar um aplicativo de algum lugar ou qualquer coisa que você queira está lá através de usb usa o seu pendrive ele tem sair da hdmi para você ligar ele direto na sua televisão algumas vem com uma saída de áudio vídeo para aquele que não tem uma televisão de hdmi algumas também vem com leitor óptico que é para o canal de som né que é fibra óptica então nem todos nem todos têm né auxiliar vem com controle remoto é um aparelho tv box é um aparelho android tem vários tipos de tv box tem tv box com processador show de bola tem quadricor tem octa cor tem 2gb de memória ram tem um giga de memória ram tem expansivo a cartão de memória de 32gb expansiva 64gb 128gb até um tera cara isso aí depende do que você você quer depende do que você comprar depende do que você ter ideia muitas pessoas muitas pessoas desinformada e enganada por um monte de gente que tenta vender uma tv box uma lista de ptv aí é válida por 30 dias e engana a pessoa pessoa compra achando que é para sempre e não é para sempre olha escuta bem escuta bem escuta bem não existe uma tv box com o preço baratíssimo com lista de ptv grátis se alguém colocou uma lista de ptv o cara conseguiu aumentar 30 reais aí na sua box e ele comprou uma lista botou nela te ofereceu e vai sumir daqui a 30 dias a lista vai cair e para você manter você vai ter que pagar não existe veja bem não existe a mas existe sim tá então nós vamos agora falar da situação como existe tá por isso que a gente tá aqui ó tudo que você precisa saber para você entender cara entender quando você for comprar sua box quando você for comprar sua box você tem dois tipos de box para você escolher você você tem por exemplo vou te dar um exemplo aqui tá é hd tv uma transpid você tem uma toro sat você tem uma bitv você tem um stick da xiaomi e você tem um mxq independente de processador de memória ram de espaço interno independente disso lembre-se que ela é uma um aparelho um sistema android o mesmo mesmo sistema que tem no ser o seu celular é um sistema android através da play store você pode baixar qualquer aplicativo por aí você liga na tv e usa através tem vários aplicativos é disney é netflix é hbo é um monte de aplicativos só isso é só isso a você compra uma tv a mas a minha tv tem tudo vírgula você às vezes com uma tv smart aí baratinha tá e tem tudo mas a tv tem um processador que é uma porcaria e quanto mais você instala coisa na tv mais ela fica agarrando não tô falando de tv android não tá que tv né televisão android é uma porcaria tô falando uma tv comum smart agora tem tv que não é o smart você pega uma box dessa liga numa tv de tubo tu fica com com uma tv de tubo smart e não é não tem nada a ver não é uma tv smart é um aparelho box então vamos lá respondendo a muitas perguntas que está sempre vindo no meu canal aí se você quiser né comprar um aparelho um aparelho android para você colocar na televisão para você ter uma netflix tem um hbo tem uma disney ter outros tipos de aplicativos que para você adquirir o conteúdo do aplicativo você tem que pagar então é preciso ter um sistema android né até mesmo você às vezes quer pagar uma lista de ptv mas a sua televisão versão ela vem com os aplicativos mas para você fazer os aplicativos funcionar você tem que pagar o aplicativo você tem que comprar o aplicativo tá e muitas vezes você compra um ip tv e o cara te ele te oferece um aplicativo então a gente vai falar sobre algumas algumas dessas dessas box né que tá tudo aí para você ver né que é tudo o mesmo sistema android porém uma é paga e a outra não é paga vamos lá dar um exemplo pra você no meu canal falo muito sobre a é a transpid essa aqui ó 6k e eu vou abrir a imagem dela aqui agora essa vamos falar sobre essa aqui essa é uma é uma tv box hdmi entrada óptica tem leitor de cartão tem essa é sair da hdmi para você ligar na sua televisão tem controle que é profissionalizar com voz tem controle que não não precisa usar com voz vai pagar em média numa tv box dessa aqui 150 reais valor mínimo quanto melhorar o processador vai comprar com processador melhor um espaço interno um 16 giga de ram é enfim vai aumentar o preço mas em média mais baratinha dessa transpid a 150 reais é o que que tem nela nada pô é um é um aparelho android é uma tv box vem com a pré história você bota a sua conta você baixa o aplicativo que que você quer a mas e tem tv não no tempo não tem não existe não existe nesse sistema android não existe tv paga é tv né tv é fechada de graça por são lista de ptv que as pessoas pegam aí na internet aí joga numa box dessa aí e daqui eu não sei quanto tempo ela fecha ela cai aí você tem que fazer de novo mas tem que fazer o mesmo sistema fazer com pesquisar e tudo não tem cara não tem então vamos lá pergunta muita coisa sobre essa box aí que tá no meu canal não tem cara não tem lista de ptv grátis não tem aí você vai falar assim vai deixar nos comentários aí mas tem sim então fica ligado que eu vou falar o que que tem o que que não tem aqui tá essa daqui transpid agora vamos falar da mxq a mxq dependendo da mxq uma porcaria um processador fraco memória ram o que manda nesse aparelho processador meia boca um quadricor já tá bom para você rodar tá e memória ram cara se você tiver um aparelho desse aí com um giga de memória ram não presta cara não presta vai você vai encher isso aí de aplicativo vai ficar entupido vai ficar travando e aí você vai se você até botar o ip tv pago e você vai botar a culpa no cara lá falar que ptv tá travando e não tá o aparelho que é uma porcaria que tem aí dentro nada nada é um é uma tv box Android Android e que é tem o Android 9 né o Android 10 o Android 11 agora então cara não tem nada tá você vai ter que instalar aplicativos nessa nessa box para ela funcionar tem ptv vou ter que pagar baixo um aplicativo de ptv grátis ou contrata alguém coloca aí ver e paga todo mês cara não tem IPTV grátis até um IPTV um aplicativo de filme grátis que filme sai lança uma vez e fica aí rolando a vida toda aí o filme já vendeu já está no cinema enfim enfim cara tá é isso aí que vamos falar agora vamos falar da stick a stick já é uma situação já melhorou o sistema de tv box porque porque poxa cara isso aqui você liga diretamente na HDMI cara você pega um stick desse aqui ó ele liga tá vendo que ele já vem o controle já vem com o aplicativo de da Netflix da Amazon você conecta ele na HDMI faz a ligação dele mesmo não USB para fazer alimentação e cara é a mesma coisa não tem nada aí cara é um aparelho Android tá talvez Android 11 Android 12 dependendo do Android vai melhorando tem umas dessas da Xiaomi que ela é octa-core e e memória RAM 4GB de memória RAM 6GB de memória RAM cara é um excelente aparelho mas é o que que tem tem nada cara aplicativo da Netflix tem Google Play tem é Globo Play né tem é Disney tem HBO tem é de graça não pô não tem que pagar e tem IPTV é o que pergunta toda hora cara tem não pô não tem se tiver tem que pagar tem que contratar alguém para pagar pô agora agora a gente vai falar sobre esse aparelho aqui ó a vamos voltar aqui nesse aparelho Stick nesse aparelho MXQ nesse aparelho tá vamos voltar nesses aparelhos aí são Android você vai encontrar esse aparelho aí por média de 150 180 essa estica aí a 220 240 um uma legalzinha um quadricor né um uns quatro gigas de memória RAM você vai encontrar aí uns 64 gigas 128 gigas de memória encontra legal 250 reais 240 reais você encontra legal tem nada aí tá e tu vai pagar isso aí essa média aí o mais caro que você pode pagar uma TV Box hoje que não tem nada legal é 220 reais 230 reais mais do que isso já fica inviável uma TV Box tá então esse todos esses aparelhos que eu mostrei para vocês aí até essa daqui não tem nada é um aparelho Android você vai escolher o Android que você quer você vai escolher a memória RAM você vai escolher o processador instala sua prehistória sua conta e você baixa aí tudo que você precisa baixar aí na sua Play Store e não tem nada de graça não tem nada de graça é um celular com controle remoto não tem nada de graça quero baixar o meu WhatsApp pode baixar é um Android pô vai ter WhatsApp na televisão pode baixar pô agora vamos aqui vamos para essa aqui logo de cara ó a primeirinha aqui ó bitvi tá vendo esse aparelho aí e esse aparelho vem com IPTV mas quem mantém o sistema funcionando é o provedor da bitvi é ele é ele é que comanda é vitalício segundo segundo né o provedor é o cara que te vende lá o aparelho ele vai te falar e no manual fala segundo é vitalício tem umas atualizações atualizações via internet mesmo quando você instala liga na rede tá só aí você não tem vai travar sei você tem para quem brigar não tem brigar não tem não você não tem para quem ligar para lá e reclamar tá travando que não tá funcionando que parou de funcionar você não tem é o provedor aí ó que que já que já te vende esse aparelho o vendedor ele te vende esse aparelho já com um sistema de IPTV que já vem nele grátis mas é o provedor da bitvi que mantém funcionando é vitalício segundo o provedor que o vendedor vai te falar é vitalício é que vai pagar mil prata aí vamos mudar de aparelho ó HDTV tem até o 8k já já saiu o lançamento aí e 8k vem com IPTV vem só que seja mais carta isso aí já é mais de mil reais um aparelho desse vitalício segundo o provedor o vendedor vai te falar o vendedor vai te falar olha esse aparelho aqui o provedor segundo provedor que mantém os canais funcionando fala que é vitalício é só comprar o aparelho e ligar lá na internet e acabou cara tem que ter uma internet boa né mas hoje a internet é hoje é de 100 300 mega para lá não tem mais internetzinha de 10 mega 20 mega não é tudo 500 tem 10 giga tem 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 esse aí tem esse aí pode comprar mas é mais de 1000 acho que é 1200 e pouco quase 1300 aí cai dentro é uma tv box é a mesma coisa android você vai botar aplicativo da netflix tv ou botão monte de coisa aí cara mas vai pagar vai pagar a tem ptv tempo é vitalício é pô eu pago quanto por mês nada não paga nada por mês mas uma box dessa custa mil 300 300 e pouco vamos passar aqui mesma coisa tem um aparelho da torosat que ele é de antena você funciona com sistema de duas antenas que também vem com o ip tv sim mas não é esse aparelho não é um outro aparelho esse aparelho aqui ele é android ele não usa antena saída de áudio e hdmi é saída de mi é ui é bota internet tem usb enfim tem ptv tem tem filme tempo eu pago por mês não pô você compra um aparelho desse aí não paga mais nada só ligar na internet ligar na internet acabou quem mas é quem mantém usa paul o zp tv funcionando a toro a toro é não é nem torossate perdão tá falando torossate mas é não tá certo é torossate no caso esse daqui é a toro box torossate é o aparelho com antena ea toro box é é o mesmo sistema da torossate só que é box quem mantém os canais funcionando a torossate que é o provedor esse eu conheço tô falando o nome porque eu conheço a torossate que é o provedor que mantém funcionando aí os canais e aí eu pago quanto por mês nada se não pagar nada por mesmo mas um aparelho desse aí custa uns oitocentos reais também android há quanto de memória eles não vendem aparelho com cinco giga seis giga quatro giga é não vende não pois vende esse aparelho aí pô se não me engano é um giga de ram o processador do desenho dele é fraquinho mas ele bota aí o zp tv mas um aparelho desse custa umas oitocentos prata e você não paga mais nada por mês então a situação é essa cara a situação é essa é muita gente perguntando sobre aparelho sobre se vem se vem ptv se não vem se evitar isso na verdade não tem iptv vitalício em uma tv box que custa 100 reais não tem se alguém tá te vendendo uma box mxq tá vendendo para você aí uma transpid tá vendendo stick tá falando para você se não pô vem com iptv tô tô vendendo e 200 conto vem com iptv nem tira não vem e se vier vem com 30 dias daqui a 30 dias espira aqui que você faz você tem que entrar em contato com o vendedor ou com esse que te vendeu não esse não vai aparecer mas sumiu né porque ele vai ter que se explicar para você nesse sumiu você vai ter que pagar empreendedor um iptv por fora ou tem os que vende direitinho e fala assim ó é uma box ela tem tanto de memória tanto isso eu te dou 30 dias de iptv grátis te dou te dou não né tá embutido no preço que tá te vendendo né e a partir de 30 dias você paga é 30 reais por mês você paga é 30 reais por mês eu compro as minhas box tv no aliexpress demora no máximo hoje né no máximo 17 dias a minha próxima compra é esse aqui o stick esse aqui vai ser a minha próxima compra compra o stick da xiaomi eu tô namorando ele já tem um tempo liga ele na televisão lá atrás ele fica quietinho lá o controle remoto vai ter um sensor né que liga nele por causa do controle remoto bota por lá de baixo da televisão para ficar visível e é isso cara então acho que eu falei tudo que eu achei que eu podia falar gostou deixa no comentário não gostou deixa no comentário também pô de um joinha se gostou legal se não gostou de um negativo diz lá e qualquer coisa tá bom eu só quero informar qual a verdadeira situação o que você precisa saber sobre a box android